Fala galera, falando aqui diretamente da China, estou numa estação de trem, aqueles trens supersônicos aqui em Nanjing, uma das maiores da China e resolvi fazer esse vídeo para falar de um assunto que eu vi num podcast do Bruno Bouchard, um grande americano aí, coach de alta performance e tal que fala sobre três técnicas para você conseguir acelerar os seus projetos e algumas iniciativas na sua vida pessoal então vou compartilhar com você porque eu fiz esse exercício, gerou uns insights bem interessantes e espero que te ajude também a ir nesse ambiente de trens supersônicos, de aceleração, vamos ver se faz sentido para você mas antes dá um visual aqui nos trens e nessa estação animal Então a primeira etapa do exercício é você imaginar três coisas que tenham funcionado muito bem nos seus projetos pessoais na sua carreira, no seu emprego ou na sua vida pessoal também então bota no papel aí o que funcionou muito bem nesse ano como a gente está chegando aí em virada de ano, sempre é um bom momento de retrospectiva, de reflexão então pense aí em três coisas que tenham funcionado muito bem ao pensar nessas três coisas, você precisa agora reservar uma hora do seu dia todos os dias para você acelerar ainda mais, você desenvolver ainda mais essas questões então deixa eu pegar um exemplo aqui do meu próprio exercício o que funcionou muito bem para mim esse ano foi manter um ritual matinal de qualidade onde eu conseguia no mínimo me dedicar aí duas horas para fazer as minhas tarefas de desenvolvimento pessoal de escrita criativa, de exercícios, de meditação, de visualizações, de momento de alimentação saudável então isso tudo me deu uma base muito forte para não ficar doente para conseguir iniciar o dia já vencendo aí os meus desafios trabalhar as minhas prioridades então isso tudo foi um sustento muito forte para eu conseguir alavancar várias outras áreas da minha vida então os rituais matinais eu botei numa dessas três coisas nesse ano além disso uma segunda coisa que funcionou muito bem esse ano também foi iniciar o meu livro então escrever todo dia um pouco em relação ao meu livro tem sido quase uma terapia para mim de autoconhecimento de voltar nas minhas histórias e raízes que está sendo uma primeira parte dele meio autobiográfica então está sendo um momento de mergulhar profundamente em várias etapas da minha vida, vários relacionamentos por exemplo a relação com meu pai, com minha família onde tudo começou lá nos esportes entender como que isso tudo vem contribuindo para desenvolver uma personalidade ainda mais única onde eu possa trazer todos os pontos positivos em relação ao que eu aprendi nos meus ciclos então escrever o livro tem sido primeiramente uma terapia segundo é um sonho então é muito prazeroso poder ver esse sonho se tornando realidade e terceiro que eu acredito que isso se torne uma base muito importante do meu trabalho que possa gerar autoridade, que possa gerar um impacto deixar um legado que possa ajudar outras pessoas então eu estou no meio desse livro ainda tem bastante coisa para ser escrita mas eu estou achando incrível então esse é um segundo projeto aí que tem gerado muito valor para mim e uma terceira atividade tem sido automatizar e delegar o máximo possível atividades com a minha equipe e com tecnologias porque dessa forma eu consigo liberar mais tempo na minha agenda para me dedicar às coisas que realmente importam as coisas que eu posso gerar um valor ainda mais forte com a minha arte com os meus pontos positivos e assim trabalhar com pessoas que fazem muito melhor aquilo que eu demoraria horas e não ficaria tão bom então aprender a automatizar, a delegar, a sistematizar os meus projetos e também outras etapas da minha vida tem sido um aprendizado muito bom e tem gerado bastante valor então uma vez que você identifique três grandes atividades três grandes projetos, coisas que você vem trabalhando e tem te gerado mais resultado positivo você pode usar um pouco a lei de Pareto também quais foram aqueles 20% nesse ano onde você focou sua energia e te trouxe 80% de resultado isso pode ser em termos de projeto, em termos de hábitos em termos de comportamento, em termos de iniciativas, em termos de atividades então você tem várias opções aí mas o que você precisa fazer é identificar essas três coisas e aí planejar os seus dias para pelo menos se dedicar aí uma hora ao dia alguma dessas atividades então você pode fazer 20 minutos para cada uma das três atividades você pode dividir a sua semana onde cada dia você dedique uma hora para uma atividade específica mas o exercício aqui é você focar ainda mais você priorizar ainda mais o seu tempo, a sua energia naquilo que deu certo nesse ano para que você consiga alavancar todos os outros aspectos da sua vida focando naquilo que realmente impacta positivamente no seu dia a dia a outra dica é você focar nos projetos mais significativos então se você fez esse exercício e as coisas que você identificou não são relacionadas a projetos esse é o momento de você olhar aí para a sua carreira olhar para tudo que você tem feito em relação a projetos e identificar aqueles que realmente são mais significativos porque a gente tende a abraçar um monte de coisa e falar sim para um monte de gente para um monte de oportunidade e quando vê você está aí sem tempo, sem energia trabalhando 14, 16 horas por dia seja na sua carreira, numa grande empresa seja empreendendo com seus projetos você precisa focar naqueles que realmente vão te trazer mais dinheiro mais felicidade, mais crescimento, mais impacto, mais geração de valor então você tem que aprender a falar não e o quanto antes possível porque para cada não que você fala é um sim que você também diz, mas para aquilo que realmente importa então começa a eliminar tudo aquilo que está a mais aí e não está realmente trazendo transformação e valor essa é uma das formas mais fáceis de você acelerar o seu crescimento porque assim você não vai desperdiçar a sua energia e o seu tempo que são os bens mais valiosos que você tem com aquilo que não está trazendo resultado e a terceira dica é você postergar para o próximo ano para daqui a 6 meses, aquilo que já está na sua cabeça aí um tempo mas que você não tenha um plano de ação concreto nos próximos 45 dias se você não tem aí uma visibilidade concreta do que fazer em relação a esse projeto nos próximos dias, posterga porque senão isso daí vai ficar pipocando na sua cabeça consumindo sua memória RAM e você vai ficar frustrado, ansioso porque sempre vai estar lá no seu tudo e você não consegue priorizar ou ter tempo para fazer isso então bota lá na sua caixinha de projetos para o futuro posterga isso, bota uma data mais para frente porque assim não quer dizer que você vai eliminar isso só quer dizer que não é prioridade agora daqui para frente você vai poder no momento com mais tempo com mais tranquilidade focar nesse projeto mas não é o caso agora se você não postergar botando uma data futura é provável que isso te atormente e fique aí na sua cabeça o tempo todo então passa para frente sem medo de ser feliz porque assim você vai liberar espaço mental para focar naquelas atividades que são prioritárias nos projetos significativos e nas coisas que vão acelerar o seu crescimento pessoal e profissional então é isso galera, espero que tenha feito sentido para você falando aqui de Nandim, se curtiu dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo mas acima de tudo, se você está buscando reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida dá uma olhada nos formatos de transformação e na descrição porque eu tenho várias formas de te ajudar nessa jornada aí você não precisa fazer sozinho conta comigo, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma